O direito é de fala, eu dizer tudo o que eu penso, eu poder falar, me expressar sem ser julgada. Eu aprendi que não tem que ficar calada, né? Porque a gente imigrante sempre ficava calada. Alguma coisa falava pra nós, ficava calada, eu não respondia. Não fico calada mais, não. Nessa situação da pandemia estava complicado em casa, né? Todo mundo, aliás. Só que a situação da minha filha estava muito mais, porque ela é muito ativa. Então ela, fechada em casa, estava ficando doente. Estava muito deprimida, né? Então era preocupação maior. Eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida e minha mãe, acho que ela também pensou nisso pra me distrair, né? Pra encher um pouco minha cabeça, pra eu parar de pensar em outras coisas. A pandemia foi muito crítica pra nós, porque nós moramos de aluguel. Aluguel, água, luz, internet, foi muito fraco. Mas a gente soube sair disso porque a gente fez máscaras. Eu crio meus filhos sozinhos. Se eu trabalho aqui, eles comem. Se eu não trabalho, eles não comem. Não tomam yogur, nada dessas coisas. Meus filhos falam mesmo. O cartão do projeto Aprender chegou na hora certa, porque não estava recebendo nada, não estava tendo dinheiro pra ir no passagem, pra quando a gente tinha reunião, repartir as cestas. E chegou na hora certa. O projeto Aprender ajudou na hora certa. As famílias da AMI foram incluídas no hall das famílias atendidas pra recepção do benefício na forma de cash voucher. Havia uma preocupação grande com isso, em função da queda da renda média das famílias por conta da situação da pandemia. E também de incluir as adolescentes que pertenciam a essas famílias, no hall das meninas e meninos a partir dos 13 anos, que seriam atendidas pelo projeto, pra formação em combate à violência de gênero. A partir do estudo, a pandemia afetou muito, porque estava na época de aprender e não aprenderam quase nada. Só tinha um celular aqui em casa e não tinha condições de entrar online. Então, eles não aprenderam nada, não passaram aulas. Falei assim, eu vou entrar, mas acho que eu não vou conseguir superar. Mas ela superou porque eu interagi demais. Eu gostei bastante de ouvir outras meninas que têm até o mesmo pensamento que eu. Ver que as nossas ideias são parecidas, de querer poder ter o nosso protagonismo. Eu lembro que eu fiz o da mentoria e o curso de português. A mentoria fez com que eu não desistisse dos meus sonhos, que eu seguisse em frente. E o português me ajudou, pelo menos esse tempo que eu fiquei lá, me ajudou um pouco. Minha professora também gostou de poder participar, né? Como eu vivo numa família de imigrantes, né? A gente meio que fala um portunhol em casa, umas pessoas falam português, umas espanhol. E aí meio que confundiu a minha escrita. Mas eu quero que meus filhos sejam melhor que eu. Minha filha, uma quer ser veterinária, a outra quer ser dentista. O único recado que eu dou para elas é estudar muito. Como eu falo para o meu filho, se você não vai estudar, vai catar na máquina. Estudando a gente chega longe, né? Então, para além do contato com as famílias, aquelas pessoas que são atendidas naquele momento, você tem a possibilidade do legado, por conta da formação profissional que o projeto propiciou, para os agentes que atuam em saúde, educação e assistência no nosso território. Eu quero poder fazer uma faculdade aí muito boa, para poder me ajudar no meu futuro, para eu conseguir dar uma coisa melhor para a minha família, né? Eu estava em dúvida se eu ia conseguir, né? Mas aí a mentoria fez com que eu pensasse que eu ia conseguir, me desse esperança de que se eu me esforçasse por mim mesma, eu ia conseguir. Não desistir. Sempre falo isso, vai em frente, filha. Ela vai sempre contar comigo como mãe, como amiga. Ela sempre vai ter... Eu sempre vou estar ao lado dela. A importância desse conjunto de ações é primordial no sentido de criar uma cultura familiar que favoreça a proteção infantil, né? E a proteção também contra a violência de gênero no caso das mulheres. As vezes eu penso no caráter dela e eu falo, nossa, eu tenho que ser assim, forte. Quando eu paro e penso em um cantinho, tudo que ela passou, tanto pela família como a gente, eu me sinto grata de mostrar que ela é guerreira e eu me espelhar muito nela sobre isso, de ver que às vezes ela fica sem comer para dar para a gente fazer por ela, não só por ela, mas pela minha família. Sempre vai ser solidário, sempre vai se ocupar do próximo. Você vai defender seus irmãos, filho. E ela fala um dia, pequena ainda, eu vou ser advogada, eu vou defender, sim. Então, esses sonhos que eu quero fazer é para ajudar outras pessoas, minha família e poder deixar como se fosse uma marca, um meu nome escrito e dizendo, olha, você não está sozinho. Quando eu estive lá, eu pensei que talvez, talvez o meu depoimento possa estar lá um dia, no futuro, não só o meu, mas de muitas e mais pessoas. Ver que várias histórias que estão lá permanecem, que estão marcadas. Eu quero poder um dia mostrar para as pessoas que mesmo você sendo um menino imigrante, você pode tanto ter direitos, como você pode decidir o que você quer para o seu futuro. Eu quero poder um dia. Eu quero poder um dia.